Já está conosco para o quadro Vila, Vida e Longevidade, a doutora Glenda Moreira. Doutora Glenda, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Oi, bom dia, estão me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Como é que vai? Pós-feriado? Pois é, rapaz, tivemos um feriadão aí, pessoal também aproveitando a Micarina Meio Norte. Todo mundo deve ter aproveitado bastante esse final de semana aqui em Teresina. E hoje, doutora, trazemos uma informação importante, dia 14 de outubro agora. Nós tivemos o Dia Internacional de Cuidados Paleativos. Por que esse tema precisa ser tão levado em consideração, doutora? É importante que haja uma conscientização por parte de filhos também, ajudando os pais, que já são, por exemplo, idosos, a ter esses cuidados para que assim consigam ter uma vida com mais saúde. Oi, doutora, você me escuta? Vamos lá. Bom, o tema é muito importante para qualquer faixa. Eu escuto com um pouco de delay, tá tudo bem? Ah, tá certo. Pronto, pode falar. Então, o cuidado paliativo, gente, é uma abordagem em saúde que é direito de saúde universal. Quando a gente aprendeu a falar sobre ele, a gente pensa muito que tem a ver com cuidado de fim de vida apenas. Porém, é um cuidado para todas as pessoas que têm alguma doença que gera sofrimento, em qualquer idade. E uma das questões que envolvem essa importância de fazer alusão, né, a nível internacional, a Organização Mundial de Saúde está alertando para isso, faz parte das nossas medidas sustentáveis para um planeta que quer conseguir seguir em frente, né, com uma visão mais humanizada do cuidado da saúde. Então, você precisa e deve solicitar uma equipe de cuidados paliativos ou medidas que sejam alinhadas com essa abordagem. Essa abordagem de cuidados paliativos envolve cuidar do seu sofrimento, cuidar dos seus sintomas desagradáveis, cuidar da sua perspectiva de vida e sobrevida, mesmo durante tratamentos difíceis. Por exemplo, um câncer, né, onde as pessoas fazem seus tratamentos específicos, como radioterapia, quimioterapia, cirurgias. Por exemplo, Alzheimer, que é uma doença sem cura. Então, em geral, as pessoas que são portadoras de doenças assim, elas devem e têm o direito de ter junto com elas uma equipe de saúde ou um médico ou uma assistência acoplada, ajustada a essa abordagem de cuidados paliativos. Porque é uma abordagem que ajuda a planejar, a planejar o processo de doença, de tratamento, as questões que são preferências do paciente, da família, como eu vou viver a doença, como eu vou também, caso essa doença me leve ao falecimento, como é esse processo para mim. Para a gente ter uma ideia, nós somos o segundo pior país do mundo para morrer. É um tema que as pessoas tentam evitar falar, né, mas sim, a gente precisa lembrar que a gente vive e que a gente está no processo também, seguindo para um processo de vida que vai ter sua finitude. Você está me ouvindo? Perfeitamente, doutora. Inclusive, eu estava pegando alguns dados aqui. Por exemplo, a informação é de que 76% das pessoas que hoje precisam de cuidados paliativos do mundo, no mundo todo, estão em países de desenvolvimento. Anualmente, são 57 milhões de pessoas que precisam desses cuidados. 25 milhões já estão no final da vida. E ainda 18 milhões de pessoas por ano morrem com dor e angústias desnecessárias, sem acesso a esse tipo de atendimento. Então, nós percebemos que, de um lado, é necessário levantar, suscitar este assunto, porque é preciso conscientização das pessoas, mas, de um lado, é preciso também, porque o problema está diretamente relacionado também à política pública. Percebemos aí a ampla, o número é muito amplo, quando pegamos o todo, onde a maioria das pessoas que precisam desse atendimento estão em países de desenvolvimento, onde os governos têm uma maior dificuldade de prestar uma saúde com mais qualidade. Você está certo. Esses dados são estatísticas globais. A gente, hoje, tem um atlas mundial que informa o quão carentes somos nessa abordagem em cuidados paliativos. Você viu que, de 57 milhões, ainda 18 milhões, estão 18 milhões de pessoas que não têm acolhimento, que não têm manejo de dor, não têm manejo de náusea, vômito, não têm manejo de suas preferências, de como você viveu a vida inteira e, ao final de sua vida, por uma doença irremediavelmente incurável, você não está junto com um cuidado que te dê proteção. Então, vocês terem uma ideia, paliativo vem da palavra palium, que significa proteção. Então, é exatamente nessa etapa de vida que nós estamos tão vulneráveis que é muito carente a assistência à saúde, principalmente a assistência à saúde pública. No Brasil, Helder, a gente chega hoje, desde 2018, a gente tem uma norma para inserção, tem uma resolução que foi aprovada, hoje ela não virou lei, mas ela é uma tentativa, a partir do momento que ela é uma resolução, de inserir o sistema no sistema público de saúde, na atenção básica de saúde, a equipe de cuidado paliativo. A gente avançou muito nesse último ano, existe uma frente paliativista no país que já tem uma força política crescente, que acredito que a gente vai ter avanços para fazer acontecer o que já é norma, ou que já é resolução, para poder pulverizar, realmente, para poder disseminar o processo, que hoje é uma ilha. A gente faz parte do mapa mundial, mas como uma ilha. Ou seja, alguns lugares no Brasil, você tem referências de equipes em cuidados paliativos pontualmente. Por exemplo, Terezina, a gente tem uma comissão permanente de cuidados paliativos dentro do hospital universitário, e tem uma iniciativa começando no Hospital Getúlio Vargas. E a nível hospitalar, então não temos ainda a rede com esse suporte. A maior dificuldade, doutora, é fazer esse acompanhamento também indo às residências? Sim. Olha, a maior dificuldade, acho que não são várias. Uma delas é o público entender que faz parte da sua etapa de adoecimento, ter esse manejo em associação. Muitas vezes, os profissionais também precisam ser treinados, porque na academia, quando a gente fez a graduação, o cuidado paliativo nem foi abordado. A gente tem uma formação médica, e acredito que em todas as áreas de saúde, muito focadas para o diagnóstico. Muito pouco focadas para, assim, e aí? Quando a doença não curar? O que fazer com a sua família, com o paciente? Como cuidar até o final? Então, essa carência faz também com que os equipes de saúde não consigam agir muito bem quando se pensa em cuidados paliativos. Tivemos uma queda no sinal da doutora Glenda, mas daqui a pouco nós voltamos para concluir com ela o assunto em voga. Estamos conversando sobre o Dia Internacional de Cuidados Paliativos, que foi celebrado antes de ontem, no dia 14 de outubro. Daqui a pouquinho, então, nós voltamos com ela. Tivemos um probleminha de conexão de internet. Mas eu já ia questionar ela. Já voltou? Pois vamos, já vamos conversar com a doutora Glenda. Doutora, a gente estava discutindo acerca desse assunto, e eu queria lhe questionar a que ponto também é importante suscitar as pessoas a entenderem que elas precisam também compreender informações sobre primeiros socorros, ou até mesmo como se cuida de uma ferida, havendo ali aquela recuperação, porque é preciso, além de um lado também como política pública, para que mais médicos, no caso enfermeiros, técnicos de enfermagem, estejam realizando esse tipo de cuidado, e até mesmo equipes que possam vir a ser formadas para atender essas pessoas nas residências, é preciso também que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e de cuidado também. Entendi. Muito mais do que realmente estar focados na política pública, a gente pode conversar aqui e fazer com que todos entendam que é direito seu buscar essa assistência. Dois, se capacitar, claro. Claro, não existe como a gente ter tudo vindo, de repente, da sua estratégia de saúde da família, do seu posto. A educação e saúde é algo que é permanente. Então, uma das questões que envolvem aí o processo de cuidados paliativos, que você falou sobre ferramentas e instrumentos, no sentido de cuidado, feridas, manejo de sintomas, a parte física, e isso é muito importante. A parte social, a parte espiritual, as questões que envolvem o que é para ti sofrimento, como está o processo de vida e qual o seu legado, qual o planejamento que você tem para o seu processo habitual de adoecimento. Então, são conversas que, naturalmente, não são conversas fáceis. Inclusive, essa capacitação para conversas difíceis faz parte do manejo e abordagem de cuidados paliativos. O que a gente está aqui querendo que as pessoas lembrem, acredito que é o teu recado, que a gente também precisa se capacitar para essa compreensão? Concordo contigo. Tivemos uma queda no seu áudio, doutora. Como a gente, sozinho, também abordar e cuidar de alguém querido, enfim, algum familiar ou alguém da comunidade. Inclusive, eu queria te falar que a gente, nesse ano, a Organização Mundial de Saúde está falando das comunidades compassivas, que são comunidades onde as redes sociais de apoio são muito frágeis. Eu acho que é bem aí o ponto que você colocou. Pessoas que não têm acesso à saúde, suas estratégias de saúde estão muito distantes. E, por exemplo, o Rio de Janeiro, hoje, ele é campeão e é premiado com as favelas compassivas. São comunidades compassivas no interior das favelas, onde é potencializado e é treinado pessoas para esses cuidados. Foi muito interessante a sua pergunta por isso. Então, as comunidades compassivas crescem no mundo para justamente estar nesse lugar onde tem uma ausência do serviço de saúde e quem está muito perto, muitas vezes, está ajudando e apoiando nos cuidados básicos, inclusive banho, inclusive cuidados alimentares, inclusive como ofertar uma medicação. Então, esse ano, inclusive, a campanha nacional é sobre isso, com as comunidades compassivas. Muito bom, doutora Glenda Moreira. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente no quadro Vida e Longevidade. Até a próxima segunda. Até. Um abraço. Um abraço, doutora. Oito horas.